Chega de andar a pé, essa semana o Molim Molim especial de Páscoa vai te dar um carro Renault Kwid zero quilômetro no quinto prêmio. Você ainda concorre a quatro prêmios de mil reais. Compre já sua cartela por apenas dez reais. Agora é a sua vez de ganhar um carro zero quilômetro no Molim Molim. Sorteio domingo ao meio dia. Transmissão pela VTV Canal 9, TVR Canal 40.1 e pelas rádios Ana J FM cento e seis vírgula três, Santa Rita FM e Rosário FM cento e seis vírgula três. Adquirindo o seu certificado de contribuição voluntária por apenas dez reais, você estará contribuindo com a Associação Juventude Atlético Caramense e a M Futebol Clube Cidade de Rosário.